Golpistas estão usando um vídeo manipulado para prometer indenização a pessoas que supostamente tiveram seus dados vazados pela Serasa em 2021. Nós vamos saber mais detalhes agora ao vivo com a Mariana Jardim que vai explicar como é que esse golpe funciona. Mariana, é com você, boa tarde. Boa tarde, Ordevá, boa tarde a todos que acompanham o TJ Goiás. Há pelo menos seis meses esses criminosos estão utilizando a inteligência artificial para aplicar esse novo golpe. E aí esse golpe está sendo aplicado para os cidadãos, para os consumidores. E tudo isso ocorreu por conta de um vazamento de dados que teve da Serasa. Então os criminosos viram aí uma oportunidade de aplicar esse novo golpe. E para falar sobre esse golpe, como evitar de cair nele, eu converso agora com o Felipe Teles, coordenador da CDL Goiânia. Boa tarde, Felipe. Esse golpe está sendo aplicado já há alguns meses e até um ano, né? Como não cair nesse golpe? Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Realmente nós tivemos agora um aumento expressivo na quantidade de pessoas que entram em contato diariamente. É só lembrar também que a CDL Goiânia não responde diretamente pela Serasa, mas a entidade é mantenedora do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. Então nós recebemos por dia, às vezes até mais do que 50 pessoas que ou caíram no golpe ou forneceram dados ou efetuaram até pagamentos. Realmente eles têm utilizado a inteligência artificial para fazer inclusive vídeos do presidente da república ou de outras personalidades da televisão para dizer que existe uma indenização de 30 mil reais. Como não cair? Desconfie. Desconfie sempre desse tipo de oferta muito vantajosa. O pessoal acaba coletando dados pessoais, pode criar um cartão no seu nome, uma conta, te complicar financeiramente. Ou também solicita um pagamento de determinados valores. Até utilizando como artifício alguma coisa do tipo, você me paga primeiro para custear algum tributo e aí sim você tem no ato, no mesmo momento, 30 mil reais de indenização. Então sempre desconfie de valores tão expressivos, desconfie de facilidades, porque é onde mora o perigo. Felipe, esse golpe está sendo aplicado de uma forma muito fácil nas redes sociais. Então esses criminosos, eles estão utilizando das redes sociais e isso acaba até aumentando ainda mais as pessoas que caem nesse golpe. Como identificar esse golpe? Como saber se não é a Serasa mesmo que está entrando em contato ou outro órgão? E realmente, o pessoal conseguiu inclusive clonar, né? Isso é uma prática comum, você clona o site oficial, então utiliza uma aparência como se fosse um site oficial, mas você percebe, às vezes, com algumas sutilezas, que aquele não é o site oficial, seja pelo endereço, seja pela falta de itens clicáveis e até mesmo por esse tipo de oferta. A própria oferta que te alcança, oferecendo tantas vantagens, já é um motivo grande por si só de desconfiança. Então evite preencher seus dados, evite fornecer essas informações ou efetuar pagamentos. E para aqueles que já encontram nessa situação, que já forneceram esses dados, cabe talvez um registro de um boletim de ocorrência. Em Goiânia nós temos uma delegacia especializada para crimes cibernéticos, então é uma forma também com que você pode se proteger. Mas infelizmente, oriente também aquelas pessoas que são mais vulneráveis, né? Então os avós, os pais, porque todo mundo está suscetível, mas essas pessoas que talvez tenham menos familiaridade com a internet, acabam tendo uma chance de cair no golpe muito maior. Felipe, isso tudo começou, como eu disse no começo do link, por conta de um vazamento que teve da Serasa. Então essa informação que a Serasa iria indenizar os possíveis consumidores, ela pode ser considerada verdadeira, mas os criminosos acabaram alterando essa informação, tornando ela fake news, né? Exatamente. Infelizmente, a construção dessas notícias falsas segue em regra esse padrão, né? O pessoal mistura ali a verdade com a mentira para tentar também dar mais credibilidade. Em 2021 nós tivemos um possível vazamento de dados da Serasa, né? Então lembrar também que a Serasa é um outro banco de dados, né? E a CDL faz parte do SPC, mas a Serasa está sendo investigada pelo Ministério Público por esse possível vazamento envolvendo em torno de 220 milhões de CPFs e CNPJs. E pode ser que no final desse processo, então realmente ainda não tem uma indenização, não tem uma condenação específica, pode ser que no final desse processo, que a gente também não sabe quanto tempo demora, a Serasa seja condenada a ressarcir, seja os consumidores de forma geral ou seja aqueles que foram realmente diretamente impactados. Mas nada disso aconteceu e o pessoal usa essas meias verdades para justamente trazer essa possível vantagem, né? Como se fosse tão fácil assim, você só preenche um formulário, fornece uns dados, paga uma taxa e ganha na hora 30 mil reais e com isso consegue atrair alguns consumidores desavisados, infelizmente. Infelizmente, muitos consumidores realmente estão caindo nesses golpes e como saber se realmente não é os criminosos que estão entrando em contato? Realmente tem que dar uma pesquisada, né? Tem que ficar atento. Mas agora falando sobre a denúncia, se o consumidor, ele caiu nesse golpe, ele pode procurar quem nesse momento? Então é recomendável que, se possível, tire os prints, grave aquelas mensagens no WhatsApp também e procure a delegacia, principalmente se você chegou a fornecer dados pessoais, documentos pessoais, dados do seu cartão de crédito ou até realizou algum pagamento de boleto, alguma coisa nesse sentido. Infelizmente, pagamentos hoje em dia, inclusive via PIX, por ser um meio instantâneo, é muito difícil você conseguir recuperar esse valor. Então, isso realmente é um fator que, inclusive, os criminosos utilizam, né? Como vantagem para o acometimento dos crimes. Mas é importante que o consumidor que se sinta, de alguma forma, atingido, documente isso, registre o boletim de ocorrência. Se for preciso também, na CDL Goiânia, esse boletim de ocorrência pode ser cadastrado no CPF do consumidor. Então é uma forma também de divulgar para os empresários que aquele CPF, né? Tem um boletim de ocorrência vinculado, dificultando, assim, com que esses estelionatários, enfim, utilizem esse CPF para obtenção de novos créditos. Felipe, muito obrigada pela sua participação. E, Jordé, vá, fica o alerta aí para quem receber algum tipo de mensagem dos criminosos, né? Se passando pelo Serasa ou receber uma mensagem no e-mail, no seu celular, ou ver algum link patrocinado, algum anúncio patrocinado, não preencha com seus dados e não caia nesse golpe, porque realmente é um golpe que é até fácil, né, de cair. Mas fica aí o alerta para todo mundo de casa. Volto com você no estúdio.